Olá pessoal, estão fichas? Bom, eu por acaso estou, estou muito bem disposta. Acabei de fazer aqui este maravilhoso robô e vou ensinar-vos como é que ele se faz. O meu robô chama-se, deixa-me cá pensar, pode ser assim, Johnny XPTO, acho o máximo. Ora bem, o que é que nós precisamos num robô? Um robô, tal como toda a gente, está um corpo, uns pés, umas pernas, uma base, uns braços, uma cabeça, uns olhos, ok? E umas anteninhas que nós podemos escolher por ou não, mas que eu acho que fica muito mais giro. Pronto, então esta parte já está resolvida, vocês já perceberam o que é que nós precisamos para fazer o robô. E agora vamos falar dos materiais que vamos precisar. Vamos precisar de uma folha de papel de alumínio, um rolo de cozinha, que devem ter aí em casa. Vamos precisar de um pacote de leite ou um pacote de sumo, podem ter formatos diferentes, como vocês veem. E depois vamos precisar de alguma coisa para fazer a cabeça, pode ser um copo de iogurte, eu usei um copo de iogurte, mas também podem usar uma embalagem qualquer que tenham, fica um pouco diferente, mas também é divertido. E depois vamos precisar, ah, de umas tampas para fazermos os olhos, de uns botões que também vão servir para fazermos os olhos, podemos usar botões da cor que nós quisermos, não precisam de ser iguais, os olhos até podem ficar diferentes, as tampas de garrafa também têm piada, se forem de cores diferentes. E depois vamos precisar de um bocado de cartelina ou de um bocado de papel para fazer o painel. O painel, estão a ver, o XPTO tem um painel aqui no meio, e depois, para terminar o painel, vamos usar uns pormenores, eu escolhi usar, assim, uma coisa de comprimidos usada, que dá logo assim a estar, de ser uma coisa de ferro ou de inox, ou assim, que fica bem giro. Pronto, então vamos lá começar. Acho que está tudo. Ah, importante, importante, importante. Precisam de uma tesoura, de cola líquida, podem usar um bocadinho de cola batom, e se os pais para cá estiverem por aí uma pistola de cola quente, que vos possam ajudar, mas isso tem que ser mesmo com os pais, a cola quente também dá jeito, porque às vezes cola as coisas mais depressa. Ora bem, a primeira coisa a fazer é abrirmos o papel de alumínio, cortarmos um pouquinho, como é que está a minha tesoura, e depois é muito fácil. Ah, vocês não se esqueçam que têm sempre que lavar o pacote de leite primeiro, ok? E depois o que vão fazer, é que vão fazer de conta, que vão embrulhar um presente para alguém. Estão a ver? Super fácil. Dobram. Fazer o mesmo do outro lado. E agora sim, agora se quiserem aqui nas dobras, podem passar um bocadinho de cola. Só para fixar o papel, para não sair do sítio. Agora já está. E já tem o corpo do robô, ok? Claro que ele não se põe muito bem em pé, vai se pôr depois. Entretanto, vão precisar de um copo de iogurte, por exemplo, para fazerem a cabeça. É exatamente a mesma coisa. Agarram um bocado de papel e vão forrar o copo de iogurte. Atenção, forram aqui por cima, justinho. A saia que estiver a mais vai para dentro. E já temos a cabeça. Estão a ver? Claro que agora queriam-te a colar. Eu não vou estar aqui a colar, porque senão nunca mais acabamos este vídeo. Mas vocês já perceberam a ideia. Podem colar com cola líquida ou com cola quente. Nunca se esqueçam que a cola quente é sempre por supervisão dos adultos. E depois, vamos precisar de fazer os olhos. Ora bem, os olhos são a coisa mais engraçada. Se quiserem fazer como eu, podem usar um olho de cada cor. Até de tamanhos diferentes, estão a ver? O que é que vocês precisam? Dos botões. Agora, podem escolher como vocês quiserem. Esperem aí que eu aqui, até acho que vou colar mesmo um botão, para vocês terem ideia. Pronto, neste caso, vamos fazer de conta que o meu robô ia ter assim um olho amarelo e um olho encarnado. Amarelo é o centro. E que eu que fazia isto assim, porque acho que até ficava bem engraçado. Mas se tiverem botões de outras cores, ou tampas de outros tamanhos, ou de outras cores, isto são tampinhas de garrafas, como vocês já perceberam. Estão a ver a ideia? Hã? Muito louco. Estão ou não está? Pronto. Os olhos são feitos assim. Entretanto, agora queriam fazer o painel, certo? Eu, por acaso, já cortei aqui um pedacinho de cartolina. Mas vocês podem usar um bocado de papel de cor. Até podem usar papel estampado, se quiserem. Daquele papel com flores ou qualquer coisa. E põem o painel também do tamanho que vocês quiserem. Vão colá-lo aqui na frente do robô. E depois, para decorar, podemos colar. Então, as ditas embalagens, os comprimidos, ou também botões, enfim, o que a gente quiser. Posso pôr mais painéis, menos painéis. É o que eu vou entender. E vou pôr aqui, coladinho, no meu robô. Ok? Só para vocês terem uma ideia. Agora, eu já fiz isto tudo no meu outro robô. Por acaso, estou a gostar destes olhos, não é? Acho que estes olhos estão lá, sim. Há uma parte importante que também é preciso percebermos como é que se faz. Que são as antenas do robô. Ora, as antenas do robô, vocês... Até podem usar palitos, se quiserem. Mas talvez a forma mais fácil... Diz que ser feito é agarrarem um bocadinho de papel de alumínio. Reparem, vão dobrar, dobrar assim o papel de alumínio, para fazer umas anteninhas. E depois podem fazer assim as curvas. Vão a ver. Como vocês quiserem. Olhem só. Fácil. Fazem duas anteninhas. Colam. Vão a ver. Vão colar aqui. E isto fica... Fantástico. Uma de cada lado. Coladas. Bom. Depois de feito isto, Precisam dos braços. E os braços é muito fácil. Ou usam duas colheres. Ou até podem combinar e usar dois garfos. Ou um garfo e uma colher. Também fica louco. Vocês só precisam de pôr cola. Aqui nesta parte. Também podem usar duas facas de plástico. Que tenham sobrado aí. De uma festa qualquer. E já estão a ver que neste momento o nosso robô. Colando aqui os braços de lado. Já estava a ganhar os seus bracinhos. Pronto. Posto isto. Aqui o XPTO. Já tem os seus bracinhos. Precisamos da base. Ok? Então o que é que vocês podem fazer? Agarram. Num rolo de papel higiênico. E vão fazer com o papel higiênico. Aquilo que vocês já fizeram. O resto das corças. Vão ferrar. Enrolo. Lá, 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 lá. Até convém que seja assim mais larminho. Que é para depois vocês a machucarem na ponta. E ficar assim preenchido por dentro. Estão a ver? E assim não se vê lá para dentro. Claro que isto convém pôr sempre um pedacinho de cola. Nestes sítios. Só para fixar o papel. Ora, cá está. E com isto, vocês fariam três. E já tínhamos as perninhas. As perninhas que é a base. As rodas, se vocês quiserem. Ok? Pronto. Eu acho que com isto, vocês já aprenderam a fazer tudo. Portanto, recapitulando. O corpo. A cabeça. Que iríamos colar. As antenas. Que também era preciso colar. Os olhos fantásticos. Ai. Ficou zarudo. Os olhos fantásticos. E as pernitas. Façam três, ok? Uma no meio e uma em cada ponta. E depois, é o painel. Que vocês querem decorar e usar como quiserem. Também podem pôr mais tampinhas coladas ou botões no corpo do vosso robô. E pronto. E o rapaz está preparado para ser um robô. Para obedecer ao que vocês disserem. Enfim, espero que tenham gostado desta aula. E que fiquem muito obedientes aos vossos pais e professoras. Ora, foi-me um prazer estar com a Bosco. E até para a semana. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL